Brasileiros e Brasileiros, meu abraço, hoje Deus está morto, dia de fazer todos os pecados mortais, que amanhã ele ressuscita e aí a gente tem de estar em santidade plena, comemorou a morte dele, a pior de todas as mortes. Vocês já imaginaram um homem ser pregado vivo numa cruz? Imaginem isso aí, botar os pés dele lá embaixo, pegar um pregão bem grande, uma marreta, não ter anestesia, não tem nada. Eu fui tirar um dente uma vez e a anestesia não pegou, não deixei mexer. Agora imagina se fosse tocar prego nas minhas mãos e nos meus pés ali. Será que Jesus queria passar por isso? Não é o que eu li nos evangelhos. Eu li ali que ele lutou contra a prisão dele. E lutou com tanto desespero que suava a sangue. E enquanto ele estava naquela luta terrível, os seguidores dele dormiam. E será que um homem que queria morrer passa por isso? E eu li também que ele, a primeira vez que ele se dirigiu a Deus, chamando-o de pai. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Então, o homem não queria morrer. E qual era o crime dele? O crime dele era dizer, os vossos doutores não sabem mais nada. Estão como sepulcros caiados, brilhando, escolaridade por fora, mas pôdes por dentro, porque não tem raciocínio. A escola, quando a civilização não tem conhecimento capaz de suprir a inteligência humana, ela se torna maléfica. Monstroso isso? Mas não sou eu que estou colocando monstruosidade. Eu apenas tenho sensibilidade espiritual e cérebro para enxergar. E eu estou enxergando o quê? Como doutor. Eu tenho um monte de apelidos de doutor. Não tem ninguém aqui com superioridade escolar para me dar lição. Então, a prova de que nós estamos naqueles mesmos dias de Jesus, dos sepulcros caiados, está aí. O habeas corpus do Lula perante os ministros do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição exige deles que sejam protótipos da intelectualidade, do grau de escolaridade e ainda de homenidade, de honradez e de caráter. Coisa que eles mostraram que não tem. Então, são sepultos caiados. E eu, como militante do fórum, vocês não imaginam o sacrifício para aturar juízes. Porque eu não preciso de livros para peticionar a eles. Mas, quando eles vão dar uma decisão naquilo que eu peticiono, eles não sabem escrever nada a não ser com um monte de livros na frente e ali ficam, às vezes, dois, três dias tirando um pouquinho de um, um pouquinho de outro e daí aquilo é uma decisão do que os dois advogados conduziram a ele. Por isso é que eu digo de boca cheia, não existe justiça desde aquele tempo que condenaram Jesus. Existe o jogo forense, onde se joga com retórica, ou seja, com a habilidade de construir raciocínios e de conduzir a mente do juiz. E eu digo de boca cheia, eu sou um bom jogador do fórum. É tanto que agora me restei sozinho na maior ação que a civilização brasileira já produziu, que é a intervenção constituinte no processo histórico. E longe de me comparar com Jesus, apesar de ser primo dele, mais pelas injúrias, pelas calúnias, pelos desafios que eu já passei. Sem contar quatro atentados, eu imagino como eu me sentiria se de repente eu fosse preso pelo crime de defender minha nação. Porque esse foi o crime que Jesus cometeu. ele queria que o seu povo recuperasse a capacidade de raciocinar. Mas o povo não queria. Eles estavam contentes com a escravidão. Os romanos deixavam para eles a ração de fome e levavam o resto, mas aquilo era suficiente para o tamanho de cérebro que os seus doutores tinham e era com esses cérebros que a nação era conduzida. E aí, de repente, Jesus, hoje o patrono dos advogados no mundo inteiro, advogou aquela causa e Tibério César, que era o magistrado supremo, capaz do julgamento final, se encantou tanto com a competência dele que de medo de emboscadas contra ele, porque Tibério César era um dos grandes luminários no poder romano. Dizem que foi talvez o mais lúcido, o mais esclarecido, o mais sábio dos imperadores romanos daquela época. Mandou uma legião para cuidar de Jesus, disfarçadamente, assim como fazem comigo hoje, eu também tenho um monte de gente aí que me vigia, de forma que ninguém vê, mas eu tenho umas coisinhas aqui no meu corpo e essas coisinhas que tenho aqui coloco em contato com eles. E eles sabem onde é que eu estou, o que está ao meu redor e é claro, em prontidão para qualquer emergência, em questão de minutos, estão fazendo as coisas que pertencem a eles nessa profissão. Então, Tibério César mandou uma legião comandada por Marcos e como Marcos seguia Jesus e foi o primeiro a escrever evangelho sobre Jesus. Depois que Jesus morreu, ele começou a se sentir na obrigação de escrever aquilo para que aquilo que ele aprendeu com Jesus não se acabasse, que alguém pelo menos pudesse ler. então Marcos chefiava aquela legião, cuidado, cuidava de Jesus. E aí ele descobriu o complô entre os fariseus de ciúme de Jesus e Pilatos também de ciúme. Tem um caso de mulher aí nessa história que levou Pilatos também ao desvario que ele cometeu. e Marcos descobriu isso e ele tinha tanto cuidado com a missão que ele recebeu e tinha aprendido a admirar Cristo pelo tanto que aprendia com ele assim escutando de longe depois se fez seu discípulo também. Não confiou em mandar mensageiro para Roma ele mesmo foi para fazer um relato a Tibério e colocar a ele a situação que circundava Jesus. Jesus era muito teimoso Tibério fez todas as propostas para levar ele para Roma porque Tibério ficou famoso por isso que ele fazia aonde ele ouvia falar de um sábio de alguém que se destacava no seio da nação ele dava um jeito e levava para Roma e por isso Roma teve naquele tempo de César de Tibério e César o seu momento de auge em todos os sentidos em progresso em desenvolvimento intelectual e tudo ali nós tivemos os dois grandes historiadores depois que nos deram o retrato falado de Jesus que foi Júsa o historiador judeu e Heráclito o historiador romano e aí nesse interim os fariseus vendo que Marcos tinha ido para Roma prenderam Jesus porque tinham certeza que ele estava desguarnecido como estava mesmo quando Marcos voltou Jesus já tinha sido crucificado aí dizem que socorreu na quinta feira de tarde ou seja na sexta feira ontem aí os sepultaram existe uma história que no momento ainda não é oportuno contar colocaram ele lá dentro daquele túmulo e tiveram respeito por ele dizem que esse respeito inclusive estava profetizado que enquanto os companheiros de execução dele foram retirados da cruz quebrados as pernas vivo porque eles ainda não tinham morrido Jesus apenas recebeu um estoque de lança no peito da onde correu sangue e água e foi a primeira surpresa dos guardas porque ele estava morto mas corria sangue como se estivesse vivo e até água junto mas eu gostaria que nós conversasse agora porque é a festa para mim é uma festa monstruosa mas para vocês não é então eu respeito nós vamos pensar no homem ele queria morrer ou ele tinha de morrer porque tinham profetizado isso não nem Deus não queria que isso acontecesse porque se quisesse ele não tinha antecipado todos os acontecimentos dizem que a última profecia sobre Cristo foi colecionada entre 680 e 700 anos antes do acontecimento então com tudo esse tempo antes do Brasil ser descoberto já se fosse Jesus as últimas profecias de que ele ia ser crucificado já tinham sido feitas então Deus não queria também que aquilo acontecesse então nós temos muita coisa aí para ser recontado não é só história do Brasil a nossa história do Brasil é cômica é um enredo e nesses enredos tudo agora eu vou fazer contratos com as nossas produtoras aí para produzirem novelas filmes é muito engraçado inclusive a intervenção a intervenção se for contada numa novela é engraçada demais apesar de que vai ser muito instrutiva magistrados promotores advogados vão aprender bastante só nesse processo aí da intervenção constituinte no processo histórico isto é quando o povo emergiu na constituição da apodrecimento geral da civilização e reagiu pelo instrumento que eu cumprindo missão das forças armadas construí com os demais na constituição então tá cheio de intervencionistas aí não sabem o que que é isso mas hoje é um movimento aí que estavam reunindo São Paulo não sei mais aonde uma manifestação pela intervenção do Brasil e disseram que o general Moron tinha gravado um vídeo convocando o povo e diziam que coronéis do exército e oficiais estavam convocando o povo para essa intervenção e foram tão apelativos que acabaram dizendo que o Temer já tinha até renunciado e que hoje a nação ia amanhecer sobre uma intervenção militar com o exército no poder a coisa é tão absurdo a coisa é tão despropositada que nenhum integrante da Força Armada se manifestou a respeito porque seria seria a gente decair da razoabilidade da lógica das coisas possíveis para se tornar um idiota então não se responde nada nem o general Moron se importou com as convocações que estavam plantando na imagem dele e nem qualquer oficial também fez isso porque até nem citavam o nome de ninguém mas o apodrecimento moral da população chegou a esse nível como meu pai dizia não presto mais para nada porque um homem e um monte de homens acreditando numa asneira dessas eles acreditam em qualquer coisa e para acreditar em qualquer coisa o homem precisa não ser mais homem ele precisa ter perdido o autorrespeito ter perdido a hombridade ter perdido o dever de honradez e de caráter porque é nessas coisas que repousa a família dele a descendência com a qual ele perpetua a pátria está aí eu sou o presidente do Brasil o nome constitucional é interventor constituinte interino da república porque eu não estou no cargo desempenhando mandato recebido em urnas eu sou o peão que o povo no exercício do poder ao ter tomado posse da instituição da presidência da república no dia 29 de dezembro de 2017 me instituiu não me elegeu não foi feita uma eleição ali entre eles para através de votos me colocarem lá porque a constituição não tinha mecanismo para isso não tem uma eleição em âmbito de furo de soberania em pleno em pleno em pleno em plena promoção do processo histórico então a constituição estabelece o instrumento da instituição o povo pela instituição ali assinou uma ata que nós fizemos na ata registrando o momento saído do procedimento interventorial que durou 13 anos encerramos aquele procedimento interventorial e essa ata então seria como a sentença do juiz numa demanda como ali o juiz era o povo que também estava decidindo então foi feita aquela ata e os presentes todos assinaram foi um monte gente é um monte de papel ali assinado e depois disso fizeram também assinaturas eletrônicas e depois disso então para confirmar a coisa foi feito também através das nossas assessorias um levantamento para ver com quantos votos eu teria assumido a presidência da república como interventor levantaram 46% dos 144 milhões de eleitores que compõem o poder constituinte então não foi a maioria em outros levantamentos aí chegou-se a constatação de 87% e agora nesses últimos dias estão me informando que já está passando de 90% a nação intervencionista aqui eu preciso esclarecer que a intervenção ela encerrou com o suprimento da vacância na instituição da presidência da república essa vacância foi aberta no dia 1º de janeiro de 2015 quando através da tomada do poder pelo furo de São Paulo com as organizações terroristas o Instituto Lula José Dias Toffoli e a Procuradoria Geral Eleitoral impuseram pelas urnas eletrônicas mandato ali fabricado para Dilma só para Dilma porque Temer vice não tem mandato a nossa constituição pelos precedentes ali de já falei aqui isso de vice da golpe no presidente a nossa constituição então acabou com isso aí fazendo um mandato com dois cargos o cargo de presidente e o cargo de vice e aí o processo eleitoral seletivo do mandatário para a presidência da república ficou inteiro ao encargo do candidato a presidente o vice na nossa constituição ele praticamente não existe ele substitui o presidente nos impedimentos de viagem o presidente precisa sair então substitui lá e ele sucede substituir eu estar sentado aqui e daí precisar ir ali no banheiro e daí tem o meu vice aqui vem senta aqui continua a próxima eu volto ele sai eu recomeço suceder eu desaparecer daqui e daí o meu vice então continua próxima aqui no meu lugar só que para isso acontecer a constituição estabelece três condições únicas se eu morrer se eu sofrer uma doença que me impossibilite de estar na cadeira ou se eu renunciar o cargo aí persiste o mandato e no mandato então o vice sucede o titular do mandato com o cargo dele de vice e aí ele passa a ser o presidente no meu caso eu não estou sucedendo e nem substituindo ninguém quando o estado democrático de direito foi extinto pelo banditismo bandidagem no poder então o povo emergiu disso no mandato patentes de presidente da república e aí acabou resultando em mim na instituição da presidência da república como interventor para que não restasse absoluto o interventor se confundindo com ditador um déspota então colocamos na constituição o supremo tribunal federal com investidura de corte constituinte no artigo 102 capo da constituição então tudo aquilo que eu durante a interinidade no cargo tiver de fazer em grau de magistratura de estado eu tenho de fazer através do supremo tribunal federal em seu desempenho de corte constituinte então o supremo tribunal federal precisa ler o documento primeiro para depois eu editá-lo é o que a gente está fazendo nesses últimos dias aqui tivemos um problema muito sério no supremo tribunal federal quando ele resultou um tribunal no estado paralelo terrorista de bandidos que a reação do povo tipificou a partir do dia 29 de dezembro e aí restava o superior tribunal de justiça mas para determinadas situações então daí foi que nós fizemos aproveitando o habeas corpus do Lula aquele espetáculo que vocês viram e que deu mancheto no mundo inteiro era mais ou menos um risco de nós acabarmos uma situação quer dizer acabarmos numa situação bastante difícil se não tivesse restado na turma dentro do supremo tribunal federal se não tivesse ali nenhum ministro que se salvasse ou se se salvasse apenas um nós tivemos sorte o supremo tribunal federal se salvou no estado democrático de direito que o povo restabeleceu no dia 29 de dezembro de 2017 e então estava salva a pátria pela democracia constitucional que a constituição projeta saímos com três ministros que quer dizer uma turma e aí restou um segundo problema recuperarmos a procuradoria geral da república estou terminando agora ali o expediente disso e segunda segunda-feira então esse problema também estará resolvido aí resolvido o problema da procuradoria geral da república que também estava em caso de vacância ou então sob o domínio da bandidagem no poder porque a procuradora Raquel nomeada escolhida e nomeada por Michel Temer bandido terrorista apátrida genocida ladrão do país pela regra de direito acusatório universal que diz quem de qualquer modo se associa a bandido ou a quadrilha de bandido se faz culpado nos crimes por eles praticados e aí nós tínhamos uma situação terrível dentro da inteligência jurídica a procuradoria a procuradora geral da justiça denunciando bandido quando ela não tinha legitimidade para isso porque a nossa constituição é muito clara no seu artigo primeiro inciso terceiro sobre a dignidade da pessoa humana e que daí é colocado é um dogma da nossa civilização que é colocado no artigo 102 da constituição até o artigo 101 da constituição que abrange o procurador geral da república também com a exigência de notável saber jurídico e reputação ilibada por isso ele é submetido a interrogatório no congresso nacional aí como ficariam os presos sobre denúncia de Raquel investidos do direito de indenização contra a União e de representação criminal contra ela porque em nenhum lugar do mundo bandido pode prender bandido bandido pode acusar bandido primeiro tem que resolver essa situação para saber entre os bandidos quem vai acusar quem essa era a situação do Lula antes do dia 29 de dezembro de 2017 se ele tivesse o mínimo de inteligência ou seja se não fosse bandido porque a ciência descobriu que bandido não tem inteligência bandido é só astuto e aí vive nessas astúcias que a gente teve o PT fazer desde que assumiram o poder comprando justiça comprando o congresso eles compram tudo e virou daí nesse antro de corruptos de bandidos de ladrões o Lula poderia ter ser safado de tudo isso simplesmente colocando no Tribunal Internacional de Haia a sua situação mostrando que havia acabado o Estado no Brasil e o Gilmar Mendes chegou inclusive a mostrar isso na prática quando ele derrubou o circo em cima dele dizendo pelos seus atos magistrais não existe mais justiça existem gangues de bandidos togados que uns prendem e outros soltam e então eu como na gangue de bandidos supremos eu solto quem me der na cara soltar e também prendo quem as quadrilhas inferiores acharem que não deve ser preso não é que ele se desclassificasse por isso ele fez o que sanção já havia feito derrubou o circo em cima dele mas nem assim o PT enxergou agora não dá mais porque agora o povo supriu isso não existe mais extinção do Estado Democrático de Direito o povo recuperou quando quando me instituiu interventor constituinte interino da república perante todos os poderes constitucionais que não foi simplesmente uma reuniãozinha do povo ali na na praça dos três poderes e fizemos ali porque o congresso nacional não nos cedeu espaço lá dentro não essa ata aí teve aprovação homenageante dos poderes constitucionais todos é claro que eu não disse pra eles aí quando eles estavam fazendo isso aí qual era qual era a consequência daquilo eles viram isso depois e agora pra voltar em aquela situação anterior tem de me matar não tem outro jeito a vacância que extinguia o estado democrático e direito e deixava o Brasil na anarquia entre quadrilhas e gangues nos poderes públicos se acabou o fato de eu ainda não estar despachando lá no palácio do planalto é questão minha minha porque as forças armadas que estão sob o meu comando estão aí à minha disposição mas dizem as próprias forças armadas que me prepararam durante 50 anos para este momento e então é claro eu sei o que faço agora estamos nos atos finais da novela que se seguiu após o encerramento do processo interventorial que agora é a execução da intervenção como a gente executa uma sentença do juiz transitado em julgado então agora o povo no poder está então fazendo a execução da intervenção que o levou ao poder que é a instalação do expediente de governo dentro do Palácio do Paraná que é a sede do governo da república e agora esta semana que entra talvez aconteça isso porque os dois entrajes que nós tínhamos para solucionar para instalarmos agora o capítulo final da subida da rampa que nós dizemos é esse com a procuradoria geral da república que nós vamos solucionar segunda-feira aí não tem mais nada nós recuperamos totalmente o estado democrático de direito para mim começar o exercício da magistratura de estado que é o que eu mais vou desempenhar pelo menos durante este ano quando eu tenho de fazer o expurgo geral e irrestrito como fizemos a redemocratização da civilização brasileira e é claro que não vou fazer serviço por metade nós vamos limpar o poder nós vamos limpar a sociedade nós vamos limpar a iniciativa privada inteira porque não vão pensar que os bandidos que estão na iniciativa privada com fachada de empresários de banqueiros não sejam muito pior do que os bandidos assumidos no poder na magistratura nas promotorias de justiça esses da iniciativa privada são muito piores porque esses aí são os que criam e sustentam os bandidos do poder e esses não tem pátria esses não tem nação esses não tem nem descendência eles são simplesmente seres que não tem como a gente defini-los psicologicamente nós temos 164 nessa corja todos eles vão ser chamados a ter uma prosa comigo de um por um e dentro dessa prosa cada um vai sair um encargo pela pátria pela nação e pelas suas famílias para solucionar durante os cinco anos que eu vou dirigi-los como magistrado de Estado quero este mês ainda fazer a primeira reunião do colegiado de governo que a Constituição estabelece no Brasil a nossa federação pela Constituição ela é governada por um colegiado magistral de Estado composto dos 26 governadores e o presidente da República isso nós vamos instalar agora e o Brasil vai começar por esse caminho vamos ter alguns dissabores é verdade que vai haver choro porque os demônios também choram mas cada vez que um demônio chorar o espírito das mais de 11 milhões de pessoas que eles mataram covardemente nestes 15 anos que massacram a nação estará consolando ele dizendo você ainda tem tempo de se recuperar eu só tenho a oportunidade de uma outra reinternação se eu estou aqui para isso se durante 50 anos as forças armadas me prepararam para isso tenho certeza nem vou decepcioná-las e nem vou decepcionar a nação e muito menos os 11 milhões de nossos irmãos que hoje pesam apenas sete grãos pensemos então no homem que hoje está morto e pelo que eu li nos evangelhos ele está no inferno ele não foi para o céu ele está no inferno dialogando com os atanais e os demônios em prisão e amanhã ele vem com a experiência que essa sua visita lá certamente ele propiciou esse homem é o meu protótipo espero que seja de vocês também amanhã vai ser o último vídeo antes do meu pronunciamento de início de expediente no Palácio do Planalto muito obrigado e em d in em Obrigado.